Gente, os últimos dados trazidos pelo Ministério da Saúde apontam um dado preocupante. É que 57% das crianças terezinenses são acometidas com cara e dental. Esse número é quase a mesma porcentagem de toda a região Nordeste. Um projeto realizado pela Universidade Federal do Piauí leva escolas municipais da capital a introduzir a escovação na educação infantil. Informação simples, mas muito importante. Acompanhe. Estamos na escola municipal Camilo Filho, na região do Vale Quentem, na zona leste de Teresina. Aqui são aproximadamente 500 alunos do ensino infantil, que recebem orientações e até mesmo procedimentos essenciais para a saúde bucal. A gente inicia com a reunião com os pais para explicar para eles a importância da saúde bucal. orienta também as crianças, conversando com elas de uma maneira bem lúdica. Depois a gente passa para o exame individual de cada criança, leva a criança ao banheiro para orientar a escovação, ver como é que ela escova, orienta como é que ela deve fazer. O atendimento é feito por alunos do sexto período do curso de Odontologia da Universidade Federal do Piauí. Uma oportunidade de pôr em prática o conhecimento que foi adquirido em sala de aula. Giovana acha essencial aliar a teoria com a prática, além do mais, diante de uma boa causa. A técnica da RIT é muito importante para a gente, porque a gente aprende a realizar tratamentos em locais de difícil acesso, onde a gente não consegue levar aquela nossa cadeira. A gente consegue atender pacientes que normalmente não têm acesso à saúde bucal. A gente pode ensinar eles a higiene bucal, orientações. É muito importante para a saúde mesmo do paciente e também para o nosso aprendizado. O projeto da Universidade Federal do Piauí, desenvolvido com o município de Teresina, teve início na escola ainda em 2019. A meta é atender todos os alunos que já aprovaram a iniciativa. Sim, é ótimo, porque não escovaram, faz mal os dentes. Qual o autorado que você escovaram? É de tarde e antes de dormir. Segundo dados do Ministério da Saúde, em Teresina, 57% das crianças de até 5 anos são acometidas de cárie dental, quase o mesmo percentual de todo o Nordeste, que chega a 58%. No Brasil, o percentual é de 53%. De acordo com a professora da UFIP e coordenadora do projeto, o problema é grave, tendo em vista que alguns alunos relatam dificuldade para a realização da higiene bucal. Falta, inclusive, o básico para o procedimento. Temos relatos de crianças que não escovam por falta de escova. E a gente sabe que, por exemplo, na Prefeitura de Teresina, atualmente, os postos de saúde, as unidades básicas, estão sem escova para fazer essa distribuição para os escolares no programa Saúde na Escola. E aí, informação importante sobre a falta de escovas nas unidades básicas de saúde, a Fundação Municipal de Saúde informou que o pedido de novas escovas de dente para distribuição já foi feito e que agora aguarda a entrega do fornecedor. Então, a previsão é de que possa chegar logo, logo.